Você conhece bem sobre o Super Mario? Então você está no lugar certo! No quiz de hoje vamos responder mais de 20 perguntas sobre o Super Mario. E aí será que você consegue ajudar o pandinha a responder as perguntas? Mas antes de começar já se inscreve no canal e amassa o dedo no like para o pandinha mais lindo do YouTube. E bora para o vídeo! Qual é a profissão do Super Mario? A resposta certa é encanador. O que a personagem Peach é no filme? Ela é uma princesa. O que Luigi é do Mario? Resposta correta. Eles são irmãos. No filme qual carro é o do Mario? O carro do Super Mario é uma van. Como o Mario vai parar no mundo dos cogumelos? Ele entra em um cano. Qual o nome desse vilão da foto? Esse é o Browser. De que cor são os olhos da princesa Peach? Os olhos dela são azuis. Que animal é o Browser? O Browser é uma tartaruga. Você sabia? Com quem Mario e Luigi moram? Os dois moram com os pais. Quem é o pai do Donkey Kong? O pai dele é o Crank Kong. Qual dessas comidas o Super Mario odeia? Ele odeia cogumelos. Você já sabia? Que tipo de criaturas são os copas? Eles são tartarugas. Qual instrumento musical o Browser toca? Ele toca piano. E toca muito bem. No filme, quem salvou o Donkey Kong de se afogar? Quem salvou o Kong foi o Super Mario. Qual transporte o Mario usa para viajar no reino dos cogumelos? O Mario usa um kart. Você sabia dessa? No filme, quem venceu o jogo dos obstáculos antes do Mario? Quem venceu o jogo foi a Princesa Peach. O jogo do Super Mario pertence a qual videogame? Você sabe responder? O jogo pertence ao console da Super Nintendo. No filme, qual é o desejo que o Browser mais quer? Ele deseja se casar. Com a Princesa Peach. Quando foi sugado, em qual reino Luigi foi parar? Luigi foi parar no Reino das Sombras. O que a Princesa Peach achou do Mario quando viu ele? A Princesa Peach achou o Mario bem gordinho. Em qual fruta o nome da Princesa Peach foi inspirado? Foi no pêssego que em inglês é Peach. Quem lutou com o Super Mario no Reino da Selva? Quem lutou com o Mario foi o Donkey Kong. Consegue adivinhar pelo que o Luigi é reconhecido? Luigi é reconhecido por ser muito medroso. Final do nosso quiz. Diz pra mim quantas você acertou aí nos comentários. E se você gostou deixa o like e se inscreva no canal. E até o próximo quiz.